Olha só pessoal, estou aqui na cidade alfa, vim pegar essa casa plana, aparentemente é uma casa duplex, mas ela tem um pé direito alto na sala, então dá essa amplitude maior, a gente tem a impressão que é uma casa duplex, mas é uma casa plana, com três suítes, super bem dividida, a localização está aqui em frente à área verde do condomínio, olha só pessoal, aqui, portaria, dobrou à direita, a gente está na parte do clube, você está em casa, quer ir na academia, só atravessar a rua, quer tomar banho de piscina, só atravessar a rua, quer passear com as crianças, dar uma volta aqui no parquinho, na área verde do condomínio, só atravessar a rua, você não tem vizinho de frente, aqui, nesta parte do condomínio, a gente tem área para visitantes, de garagem, todas cobertas, são placas de energia solar, isso reduz os custos do condomínio, e o projeto ficou belíssimo, vou mostrar para vocês aqui a parte interna, tá bom? Aqui pessoal, lote padrão, 11x25, são 142 de área construída, aqui a gente tem duas garagens aqui, o acesso e duas vagas cobertas aqui, olha só o pé direito, como é que ficou, Então, duas vagas aqui cobertas, duas vagas descobertas, a casa vai ser entregue toda na esquadria preta, pele de vidro, Bancadas de ilha, a cozinha, as bancadas de banheiro, e pia esculpida, árvore travestino, que também ficou bem bacana, esse pé direito, aqui a gente tem a primeira suíte, Pessoal, suíte invencível, Aqui é a segunda suíte, Vou mostrar aqui o banheiro para vocês, Com licença, meu irmão, E aqui, Suíte master, Olha só o tamanho desse quarto, Lembrando que todos os quartos estão para o lado nascente, Super ventilado, A parte da tarde, Zero de sol, O sol fica todo no outro lado, Lembrando que na parte externa, A gente tem o isolamento térmico também, Com o tijolo de 14, Vai ser entregue já com estrutura, Para receber placa solar, Não vem com a placa, Mas tem já a estrutura toda pronta, Aqui, Vai ser o balcão, A ilha, A área de serviço, E a vara de gourmet, Super ventilado pessoal, Detalhe, Já vem com a hidro, Toda pronta, E aqui, A gente tem um, Lavabo de apoio, Ainda tem essa área de quintal aqui, Você pode botar um gramado, Pode fechar, Enfim, Ficou, Um projeto bem legal, E é isso aí pessoal, Localização, A gente está na frente à área verde do condomínio, A casa entrega agora, Já final de setembro, E já está nos finalmentes aqui, Tá bom? Preço de oportunidade, Para você que está comprando a casa agora, Logicamente a casa que estiver pronta, Ela vai estar mais valorizada ainda, Então aproveita a oportunidade, E vem conhecer a sua nova morada, Até, Tchau,